Os conselhos municipais são espaços de participação popular onde você e qualquer cidadão pode opinar sobre educação, saúde, cultura, segurança e outras áreas do seu município. Pode até fiscalizar o uso dos recursos públicos aqui na cidade. Você conhece os conselhos? Sabe quem participa? Pois bem, sabe que agora em Sete Lagos existe um portal de transparência só para tratar desses conselhos. Quem são os membros, atas de reunião, dia de reunião, telefone, e-mail, tudo que você imaginar. Primeiro município de Minas Gerais a ter um portal, sim, uma ideia do Observatório, que surgiu através de uma parceria com a Controladoria Geral do Estado em 2019, na Dinamarca, que é considerado o país menos culto do mundo, e posteriormente implementado aqui pelo setor de tecnologia e da informação da Prefeitura. Dessa parceria surgiu esse portal, que hoje vai ser referência para todo o Brasil, e vai ajudar nós do Observatório a concorrer mais uma vez no concurso de boas práticas. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo e ajude Sete Lagos a ser, mais uma vez, referência para todo o Brasil.